Oi pessoal do portal Art Blitz, eu sou o Paulo Mendes, eu faço o Rogério na série Os Outros, série original Globoplay e também faço o Luiz na novela Amor Perfeito, também da Rede Globo. Rogério é um menino que é, eu posso dizer, é um menino briguento, é aquele menino que é chato quando ele cisma com uma pessoa ele vai atrás dessa pessoa pra fazer ela sentir mesmo que ele não gosta dela e que é que ele saiba que ela não gosta dela. Mas ele também é um menino muito carente, é um menino que também tem muito um emocional dentro dele que ele não revela pras pessoas e eu acho que é bem importante saber disso do personagem, saber disso agora e ir assistindo a série vendo essa evolução dele e vendo a pessoa que ele se torna no final, porque a gente sempre começa de um jeito e termina de outro. Eu acho que a série também passa uma mensagem muito maior, sabe, sobre nós seres humanos, não só os adolescentes, sabe. Mas eu acho que a gente sempre está englobado aí em tudo, criança, adolescente, adulto, todos somos seres humanos e temos que ter respeito uns pelos outros, com certeza. Eu ainda sou um adolescente, estou no final da adolescência, tenho 18 anos, mas eu mudei muito de escola na minha adolescência, no ensino médio e no final do ensino fundamental 2, eu mudei muito de escola, então eu tive vários grupos de amigos e lugares diferentes. E no final da minha escola eu terminei em AD, então eu não conheci ninguém do meu último ano, porque eu troquei de escola também e eu não conheci ninguém. Então eu diria que eu tive várias personalidades devido às pessoas que passaram na minha vida. Mas eu sempre fui uma pessoa que conversa com as outras, mas sempre também fui uma pessoa cansada com sono. Eu, por exemplo, todo dia que eu vou gravar, eu estou com sono, e todos sabem disso. Dizem que eu sou um velho no corpo de adolescente. As pessoas não estão gostando muito dele agora, porque eles estão com raiva que ele não assumiu a Tânia, e eu acho que isso é um problema, ele devia ter assumido ela, mas também, eu vou falar uma coisa que eu não falei antes, que é você parar pra pensar no outro, juntando com a série, você parar pra pensar na situação dele, que ele sempre foi uma pessoa que estava junto da mãe, ele acha que a aceitação da mãe é muito importante pra vida dele, então ele está dividido entre dois amores que ele realmente sente dentro dele. Que é o amor pela Tânia, que é um amor novo, mas é um amor que leva ele pro futuro. E o amor da mãe dele, que foi a pessoa que criou ele, sabe? Mesmo ela tendo colocado essa promessa, ela sempre foi uma mãe que estava ali com ele. Ela erra muito, mas ela é a mãe dele. E quando é a nossa mãe, às vezes a gente sente muito, muito mais. Quando a gente está em um lugar onde a gente não gosta, é o que eu penso, né? A gente sempre tenta encontrar alguma coisa que a gente gosta pra gente conseguir ficar lá. E como vimos nos últimos capítulos, ele começa a ler um livro, que é Contos de Santo Agostinho, algo assim. E ele começa a se ver ali naquela situação. E eu acho que é isso, você se vê, você vê outra pessoa naquela situação, você também se vê. E isso vai desencadear várias coisas nele também. E aí vocês vão ter que assistir, porque eu não vou falar mais nada. Pela Tânia? Com certeza, ele ama ela. Ele ama ela de paixão mesmo, de verdade. Tanto que ele está sofrendo por isso. Ele ama ela mesmo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Obrigada, sucesso, parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Valeu.